oi gente bom dia tudo bem com vocês e são mais uma vez aqui na estação aqui na estação hoje a gente vai com um lugar super legal também é surpresa né espero que o pai não continue do vídeo mas eu vou mostrando aí tudo para vocês estamos aqui com a minha família hoje o dia pessoal tudo bem estamos aqui com ele hoje a presença ilustre do belício a gente vai até o lugar aí que eu vou mostrando no vídeo pra vocês o bebê vai hoje com a gente então fica aí gente já estamos no segundo trem e oi a gente tem que fazer balde ação para o lugar que a gente vai já está no segundo trem aí a gente vai descer bem irregular isso aí galera aí quando a gente chegar no lugar eu mostro para vocês tchau tchau chegamos aqui na outra estação e agora nós iremos pegar o metrô é do metrô a gente vai descer direto lá dentro da do o aeroporto gente tinha assumido a palavra a gente tá aqui e vai entrar no trem ó o trem é particular é nosso e eu falei que era particular só tem a gente no trem e isso acabamos de descer do metrô e agora a gente vai pegar um ônibus até o aeroporto parece que é muito longe mas não é tanto é super legal a gente está descer minha escada rolando e o ônibus ele é de graça realmente para ir até o aeroporto aí eu vou mostrando para vocês a gente tá indo para a saída eu tô só seguindo meus pais porque eu não sei nem o que que eu tô fazendo mas eu vou mostrando tudo para vocês não sei se vocês estão conseguindo para a direita que é um bairro barulho aqui mas a gente já está no ônibus meu fumo vai e agora eu falei no vídeo passado então anula é provavelmente vocês já sabem para a gente tá aí na descrição e também eu falei que a gente tá indo para o aeroporto de Guarulhos e quando eu chegar lá eu mostro tudo para vocês então a gente está na última fase né de transporte a gente fez duas baldeiação de trem e a gente tem que estar lá agora chegamos aqui gente já chegamos no aeroporto estou descendo de novo uma escada rolante e a gente está tentando achar um lugar para poder ver os aviões de perto sabe ver os aviões subindo descendo tudo manobrando para poder mostrar para vocês também mas aqui gente é enorme 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 fizemos uma pausa para papar minha mãe está trazendo a comida paramos aqui no caiu que saiu do aeroporto né B fala aí chegou a hora boa fala aí B chegou a hora boa o que a gente vai fazer agora? fala papar! comer comer a gente vai comer agora vamos comer depois vamos procurar os aviões deixa eu ver se está bom agora a gente vai à procura dos aviões conseguimos encontrar os aviões isso vou mostrar para vocês tudo 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 e o vídeo gente foi esse estamos voltando para Wihong para casa estou cansada hein estou cansada hein